Eu fui dentro de um buraco, tirando água pro povo, ganhando dez centavos. Não, dez centavos é... A direção acabou de falar que a dele foi pegando o carrego. Pelo menos era cinquenta centavos a viagem, ele acabou de... Jura, você, minha gente. Dez centavos, bicho. Dez centavos. Como é que era esse esquema dessa empresa? Eu fui ficar dentro de um buraco, tirando água pro povo, ganhando dez centavos. E pão cacimba? Sim, eu morava lá no Cruzeiro, há uns anos atrás, lá na Foren. E ainda falta água lá, viu? Vou melhorar isso, meu gente. Mas agora não vai ser dez centavos não, meu. Não, mas eu não vou não pegar água, mas não.